Na realidade, eu comecei um outro curso da escola, em parceria com o GPEC, que era um curso de neurociência aplicado à psicanálise. E nesse curso, a Débora dava aula. Eu já tinha visto vários vídeos da Débora, eu já estava interessada em alguma coisa com relação à Débora. E aí apareceu esse curso, que a escola também é parceira, que era aqui, inclusive, fisicamente, porque eu entrei na pandemia. E aí a Débora deu aula nesse curso. Ela era responsável, ela era coordenadora de psicanálise desse curso. E aí, quando ela deu aula, eu estava em um processo em uma outra escola, para entrar em psicanálise em uma outra escola, enfim, mais conhecida, que a minha psicóloga tinha me indicado, e eu não conhecia essa escola em específico. E aí a Débora deu aula. E não dá para desver uma aula da Débora. E falou, caramba, a aula dela é sensacional. E aí eu fui fuçar na internet, aí que eu encontrei a escola, comecei a maratonar os vídeos da escola, do canal do YouTube. E aí decidi desistir da outra escola e fazer aqui. Então eu fazia esse curso de pós, que também é daqui, e comecei a fazer o curso de psicanálise aqui também. Basicamente por conta da Débora. A gente não teve ainda aula com a Débora em específico, eu continuo tendo com ela no outro curso de aperfeiçoamento. Os professores que eu já tive até agora, todos foram muito bons, muito diferentes entre si, o que eu achei muito legal. Cada um tem uma perspectiva muito única. A gente está tendo aula agora com um professor que é filósofo. Então ele é da filosofia, ele traz uma perspectiva, um viés completamente diferente dos psicólogos ou psicanalistas, enfim, que possam nos dar aula com esse viés específico de psi. Então eu acho que a escola, nesse aspecto, muito por conta da visão da Débora, que é uma visão muito abrangente, por isso que eu gostei, ela te dá ferramentas que escolas de psicanálise normalmente não dão. E eu digo isso porque eu olhei a grade curricular de todas as outras. A grade curricular dessa escola é, de fato, a mais abrangente. E ela é muito livre. Os professores são muito livres aqui para dar aula, sabe? Não é pré-moldado, não tem um quadradinho em que ele tenha que ficar. Ah, tem que ser freudiano, ortodoxo, algo parecido. Aqui não tem isso. Então essa liberdade que os professores têm, eles conseguem usar para nos ensinar muito além. E eu acho que até mesmo essa liberdade de pensar pela sociologia, pela psicologia, pela filosofia, pela neurociência, que eu terminei esse curso recentemente, que é também parceria aqui, eu acho que ele fez, a filosofia em específico até, ele fez com que eu tentasse abrir um pouco mais também o meu próprio trabalho. Porque influencia, é inevitável, né? É a praxis. Você tem a teoria aí, você tem que aplicar na praxis, né? E eu acho que isso influenciou muito no meu dia a dia. A minha visão pedagógica de qualquer curso, de qualquer escola, quando a gente está numa roda conversando, ah, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eu acho que eu trago essa visão mais aberta, mais livre, pedagogicamente. Então, vamos lá. Obrigado.